Fala, Arki! Tudo 100% com você? Hoje nós vamos responder a uma dúvida que é recorrente, várias pessoas me fazem, sobre cores, cores para diagramas, que cor eu devo escolher para o meu diagrama. Então, bora lá! Arki, logicamente, cores tem muito a ver com o gosto de cada um, com a opinião de cada um sobre o que é mais bonito, o que é mais feio. Bom, então, dando para você aqui algumas dicas do que eu costumo fazer. Afinal de contas, raramente você vê alguma notação que tenha ali, efetivamente, cores como algo determinístico, com exceção, por exemplo, ao ArkiMate, que é normal a gente ver no ArkiMate, né? Amarelo ali para a camada mais de negócios, o laranjinho ali para uma camada de estratégia, né? O verdinho mais para a camada de tecnologia, infraestrutura, né? E azulzinho para aplicação. Isso aí é o padrão do ArkiMate. Isso não quer dizer que você precise seguir este padrão para tudo. Então, fora ele, né? Como a gente já falou, não existe uma regra, poxa, tem que ter uma cor, né? Tem que ser azul, tem que ser vermelho, tem que ser verde, tem que ser amarelo. Então, a minha recomendação e o que eu costumo fazer é utilizar as cores como um subterfúgio de organização, como uma ferramenta adicional para o meu diagrama para organizá-lo. Então, o próprio diagrama, em qualquer notação, a gente já tem algumas coisas que a gente pode fazer para torná-lo mais organizado. Como, por exemplo, a posição que a gente coloca as coisas, né? Se a gente colocar os elementos da esquerda para a direita e de cima para baixo, fica ali uma leitura natural, é mais fácil de interpretar, né? Nós temos outras coisas do tipo agrupar os elementos que se correlacionam, mais próximos, é uma outra prática, né? Então, eu coloco a cor como mais um item para ajudar a organizar, para ajudar a engajar as pessoas a quererem ler o meu diagrama, a quererem entender o meu diagrama, ou para facilitar o entendimento. Quando você facilita o entendimento do diagrama, naturalmente, você engaja mais as pessoas. Então, a dica que eu dou é você organizar por camadas. Eu gosto de organizar por camadas. Então, por exemplo, a camada de dados, muitas vezes eu coloco ela amarelinha, né? Tudo em tons de amarelo. Eu tento colocar tons suaves, tá? Porque, às vezes, você coloca forte demais, algumas pessoas podem reclamar, achar estranho. Então, quando você coloca um tom mais leve ali, né? Mais clarinho, só para realmente organizar, a chance de você agradar mais pessoas é muito maior. Então, Arq, eu costumo fazer isso, tá? Por exemplo, front-end. Eu tenho uma camada inteira ali de front-end. Eu coloco, enfim, um roxinho ali. O meu core, onde eu tenho meu back-end, eu coloco azulzinho. Infraestrutura, segurança, tons de verde. Dados, como a gente já falou, de repente um amarelinho, né? Coisas que são externas e eu quero representar no meu diagrama. Tons de cinza. De novo, isso é meu gosto, tá? Mas o importante é esse conceito de, de repente, utilizar as cores, né? Essa é a minha dica para você, como um elemento de organização. Se você fizer uso, por exemplo, de MDL e quiser representar mais de um fluxo de negócio, né? Quando você usa o MDL comportamental, por exemplo, você pode fazer o uso de cores nas setinhas, indicando, ó, as setinhas vermelhas é um fluxo, as setinhas azuis é um outro fluxo, e as verdes ali, outro fluxo. De repente você tem dois, três pequenos fluxos ali para representar em um único diagrama, fica fácil, né? De organizar com as cores. Então, percebe, como um item de organização, como um item de, de repente, não cruzar uma setinha por cima da outra, né? Se eu vou passar uma setinha aqui e outra, tem que cruzar, não tem jeito, de repente eu mudo a cor de uma das setinhas para ficar claro ali a sequência, né? A direção da seta. Beleza? Então, novamente, assim como nós temos vários subterfúgios e vários problemas relacionados à organização, às vezes a gente coloca uma setinha por cima da outra e fica difícil de ler, ou fica muito bagunçado, fica muito feio o diagrama, as cores, elas também podem ser inimigas do seu diagrama, tá? É possível que, se você colocar muitas cores diferentes em vários pontos, vá ficar estranho o seu diagrama também. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa dica para ajudar você a melhorar o aspecto, a aparência dos seus diagramas e a organização, acima de tudo, né? Fazendo uso de cores. Bacana, Arki? E caso você tenha curtido esse conteúdo, não esquece de deixar um like para a gente, é fácil, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, tá bom? E considere também se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, é um conteúdo gratuito que nós fazemos sob medida para você. Bacana, Arki? Então, ficamos por aqui. Super abraço. Até a próxima.